Eu tenho um brinquedo feito para cachorro e eu tenho um chinelo feito para humano. Bom, primeira coisa, o cachorro gosta de arrancar pedacinhos salientes. Qual que tem mais pedacinhos salientes? Este ou esta bolinha aqui? Essa bolinha para o cachorro é maravilha. Ele quer interagir e a gente esquece. Quando a gente fala em brinquedos interativos, a gente esquece que a destruição é interativa. Por que a destruição é interativa? Cada vez que eu arranco um pedacinho, eu estou mudando o brinquedo. O brinquedo ficou diferente. Então, arrancar um pedacinho, isso aqui vai sair. Esse brinquedo, conforme ele vai sendo destruído, novidades vão aparecendo, como, por exemplo, o recheio. Então, eles são interativos. Então, aqui, vai lá, arranca a pontinha daqui e é o que eles mais fazem nesses chinelos. Eles arrancam essa pontinha. Mas tem uma outra coisa que faz os chinelos ficarem muitas vezes mais legais do que esses brinquedos. Esses brinquedos são difíceis, pelos ângulos, de destruir. Esse aqui é mais fácil de destruir, por causa dos ângulos. Exatamente, é mais fácil de destruir. E, por último, o nosso cheirinho. Eles amam o nosso cheiro. É impressionante como eles amam, principalmente quando eles estão se sentindo sozinhos.